Bom dia, sou o Kleber, coordenador geral do projeto Maraquizomba, mais conhecido no mundo artístico como Mestre Bamba. E a gente tem o projeto Maraquizomba, que é patrocinado pela Petrobras. E é um projeto que, mesmo estando no início, já trouxe enormes ganhos, tanto para a entidade quanto para a comunidade que vivencia esse projeto. E, em especial, a comunidade quilombola. Então, eu sempre falo que se hoje encerrasse o projeto, a gente já teria uma vitória muito grande. Então, o que a Petrobras proporcionou a nós, mandigueiros do amanhã, com a aprovação desse projeto, e a comunidade quilombola, hoje o que a gente ouve dos meninos aqui em São Luís, viram em uma cidade de Itapecuru. Então, são coisas de alta relevância. Levar a alegria, resgatar as manifestações culturais, hoje a gente está juntamente com a comunidade proporcionando isso. Fazer com que os meninos voltem para a escola. A gente está tendo relato de mãe, de professora, que os meninos estão voltando para a escola. Então, só até aqui o projeto já valeu a pena. Se por um acaso não desse continuidade, já valeu a pena. Então, a gente fica muito feliz. Eu, em especial, porque era um desejo muito grande de levar a capoeira, a capoeira angola para as comunidades quilombolas, de me reencontrar de novo enquanto negro. Então, para a gente, esse projeto patrocinado aqui na Petrobras, ele foi, casou como uma luva. E a gente fica muito feliz, fica muito feliz por... por ver nas crianças o sorriso, a alegria, né? E a qualidade com que é feita o projeto, da forma como é feita, com muito carinho, com uma equipe altamente comprometida. E assim, a gente fica... é só felicidade. Para mim, é só felicidade, é agradecimento mesmo. A Petrobras veio realizar um sonho nosso. de fazer com que a gente cresça. Então, é um projeto onde a exigência é muito grande e para a gente é bom isso, porque a gente está crescendo. A gente é uma instituição pequena, que vai precisar de muito apoio ainda, de muita formação. Mas é uma coisa que está valendo a pena. Como diziam os mestres do Maranhão, é massa. A onda ainda quebra na praia.